E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD. Bora lá reagir às batalhas. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora lá reagir, que eu já tô fazendo. Olha demais. Bora, 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 bora. Eu mato você agora, bora, 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 bora. Eu vou encontrar Jesus, mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz. Quando Jesus chegar aqui, fala até de raça. Jesus já encontrou todos os MCs na praça. Por isso ele fala até de Ibérica. Honestamente pra mim, esse cara aqui já não tem métrica. Ele fala sobre um armamento que é bélico, enquanto a vestimenta que eu trago é Ibérica pra ele entender tudo aquilo que ele faz. Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem, por isso que ele, cara, se fudeu. Ser sujeito homem é muito fácil e ser mulher que nem eu. É isso que esse cara aqui não vai entender. Ele falou que Jesus é a semelhança da Iapê. E é por isso que agora você vai entender. Se Jesus é rap, não parece com você. Você é um cuzão, já que você é tipo uma branca de neve, vou te mandar um papo junto com o anão. Ele olha pro céu, pode olhar o avião. Que essa cobra aqui eu forra grã no meio e conga vião. Não pergunto e pô, eu faço famão. Esse é o exemplo de como ser bom. Mas você perde nesse tom. Igual o pai, eu faço um som. Faço uma levada muito nova. Eu não sou o Jimmy Neutron. Mas minha cabeça é grande, eu dou um soco no balão. Você entende o que eu falei, mas você não entendeu. Como que eu vou explicar pra esse público que fazer um fã de leite? Preciso entregar o vídeo com o certo, pra ver se ele pode aceitar. Já que quem não pode errar é eu, então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar pra você não acertar. Você falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas, mas não entendi nada. Não compreendi, não pela complexidade, que é o dialeto. Você tem a cabeça grande, da hora, headshot, faço acerto. Tá bom, o que eu vou fazer nessa levada? Você fica até parado, faço aqui, mas que é improvisada. Você não arruma nada, sabe por que você não tá entendido? Você não é um exemplo de fazer um call, é um exemplo a não ser seguido. Tá bom, o que eu vou fazer nessa levada? Mas no seu questão é Instagram que você gosta de seguidores. A gente não fala, só um, ó, 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 ó. Nath, três, dois, dois, um, ó. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. E é dessa forma que hoje eu vou te bater De verdade, já formando agora, você vai morrer Na verdade, mano ruim, faz o que cê fala Fala que me busca na rede, é oito anos Te busca no meu mano, depois te macho no Valhalla Onde cê atende, qualquer vida Porque de verdade, eu é de suporte Depois deixo pra te matar, não venha Mas por enquanto, essa porra é sem corte Pra cadê, você vai limpar É por isso que cê já perdeu Por enquanto, eu não vou vender oito anos Esse ano o Valhalla é meu Ok, ok, ok Ok, ok Desenada Ah, ah E mais de que? Que que? Que que? A PTA eu perdi na primeira fase Mas é só cê não tem moral Porque você quer falar comigo Inclui suas sensações e tal E depois que você falou do Big Mike Que mentirou do Nacional A PTA eu perdi na primeira fase E o Nacional Cê perdeu igual Fala pra mim PTA eu na primeira também Tá ligado? Você não tá na espécie Porque eu tô falando a verdade E isso não significa que desmerece Cê falou do Nacional Eu respeito o Big Mike Que ele é o monstro da espécie E ele é o representante do MC Que São Paulo merece Eu vou te dizer que você é fraco E é que cê não tá do legado Nós dois temos um estadual Na verdade você tá errado Porque cê falou do estadual Nessa eu vou corrigir Você que é campeão estadual Eu não sou campeão Eu sou tri Já era Mano eu tô na terra Fala o Pai Taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que cê enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Porque eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã assim de hip hop Tanto tão bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae meu mano Cê sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá Mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabrese Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê cuzão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa 9 Cê tem mó visão de pombo Pô Que depriminação Tá ligado que agora você vai pro chão Fora assistir o tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz barulho pra gente Faz barulho pra gente Eu sei campeão na perna que tá no quase Você não tem chance Eu não vou roubar negócio, eu sou uma avalanche Eu não me suporte, manda na semana seguinte De um pente, eu duvido que você vai adiante Toda levada é importante Eu não fico gás, fico ou refrigerante Por isso que pra batalha não usar é alucinou o texto A vírgula pra mim é o bastante Vamos ver quando você tá pronto Por isso agora você vai pro velório Eu tô ligado que você vai rimar no ABDA Então essa é sua versão preparatória Vem, 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 vem 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 Eu me procedo, nunca faço isso todo dia Eu me sinto a visão periférica E da visão da periferia Então tá com o sucesso no meu mano Você sabe que você não aguenta Eu não aviso lá na história Mas só fico na 1.40 É o que eu falo, você sabe 4M5, ele deu pra falar Eu tô na seleção brasileira Eu sou Hendrick, mereço ser titular Só que ele não olha pra mim Você sabe que eu tô mais novo Eu sou Hendrick, sou de cabeça Eu só entro pra virar o jogo 4M5, meu mano Eu começo faço desse jeito Eu já acabo contindo, meu mano Você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério Nós somos o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso nem sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um for Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grinda para o flow, pra encaixada Fala o oh, mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A E I O U A E I O U Breno JP e Vic Vício Memo vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, Heroes, Heroes Mano Brau Nunca vai se ele põe o beat mato Heroes, Heroes, Heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Fall A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brau E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah que grita É que vai matar Sai, cê vai perder Cê vai capar Cê vai correr Vai ter Pra vestir de freq Agora é Agora é Revestir Lembra o nome do cara É JP, caralho Quem tá é nóis? Ah Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do Thrill é Breno, Zick, Vi E também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Tipo na Copa América Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar chorando Será que você é titular? Quando eu arco em bancada Olha que você vai me encontrar Eu sei não, nem mas não tô Mas querem que eu estivesse lá Deixa eu fazer Quando você tá desmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente não raio Eu tô com a malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns Eu vou te falar Eu sou um solo É só na terra de um pneu O que mano vai te conduziona O homem manual e lau Eu sou neymar do Barcelona Se o momento decisivo Ela sempre se lesiona O homem não tá falando O que eu falo pra tu eu não caio Na batalha eu sou monstro Você é Rodrigo, você é raio Pena que tá no caminho Eu sou mata em sapatinho De um lado tem o raio Eu vou te relogar no martinho Ele tá fazendo meu flow Agora eu acabo assim Eu sou neymar Até lesionado Você precisa de mim Você se espera porque ele é otário Ele ficou na final Vai deixando o like se inscrever no canal Rapaziada Eu tô no dia de novo Vai deixando o like se inscrever A morte não vai me dar oito no otário Porque o meu chico é latido Você vai pensar que isso que é claro é otário Quando esse cara é otário Eu não sei que tá ruim pra você Tô sem fronteira Tem um yain? Claro Eu não vou te dar o like 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 Oh, 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 oh. Viva! Viva! Viva de três, dois, um, viva! Falo de opera gol, opera agora meu mama no costo. Né opera gol eu sou alta, eu tenho várias roupas no meu posto. Tá me pedindo meu ânimo, agora esse cara é mergulho. Se não muito varalho vai perder antes. Eu só rima aqui pra minha outra rocheira, Hoje o tubarão passou por cima, agora eu sou o doce Ele falou sobre a operadora, agora eu vou responder Hoje eu tô sem final, não tô nem ligando pra você Falei de Homem-Aranha e falei de te taca na parede Hoje você tá fodida, eu vou te matar na voz do duende verde Você não é bom quando você tromba comigo e faz R.A.P. Na voz do Abdala, mas você tomou no cu Hoje você vai trombar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota Para o duende verde não matar o voto na bota Não bota na bota Mas sabe, carça, que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego, rima, hoje você não bota Rima, onde é que você... Ok, 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 ok Rima de três, dois, um Mas aqui não é, tá um tricôpia, muito menos YouTube E é por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje e violino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano Zezé de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso, mano, hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a Batalha da Norte E eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da Norte Mas eu provo que aqui na Batalha cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos faz metade do que eu fiz Bate bala família Pra eu usar isso de argumento na batalha Mano, é realmente me fojar Gritaram meu nome Eu pedi pra eles não gritarem Pois é que a batalha é diverso de verdade Então não vem fojar as rimas em duas notas Que em nenhum momento eu duvidei da sua capacidade É MC Daniel É MC Daniel É MC Daniel Com certeza eu apoiai essa ideia Eu falei que eles sabem Eu grito no seu nome Mas eu não critiquei Eu abracei a plateia Cê não entendeu Isso é muito fraco E nessa verdade Você é vagabundo Eles tão gritando o seu nome Eu acho que cê tá pagando o corpo de Luís Pra todo mundo Eu não tá pagando o corpo de Luís Pra ninguém Aliás, eu só pago meu papal Aliás, eu não preciso Se vai quadrando de humildão Rapaziada, tão vendo minha questão Aliás, moleque, cê é monstro do seu estado Por isso cê não desmerece quem tá desse lado Em nenhum momento eu pedi pra gritar meu nome Se eles gritaram que sentiu representado É exatamente O nome do papo E essa batalha Já não vai além Como meu pará é no início do round Eu vou representar pra gritar em meu nome também Porque na verdade Você é muito fraco irmão E aqui Você não é sujeito Conquistar o público Só que lhe entrega nada Peço BBC Só que é ótimo prefeito Não, não sei lá se não prefeito Não sei por que Eu sou um MC que está com de improvisação Em nenhum momento Vocês vão ver eu aqui com um papelzinho falando Pra vocês votarem na eleição Cê falou que eles vão gritar o seu nome Vão gritar seu nome De tanto ver você tomar tapa E eles vão gritar depois de eu perguntar Quem morreu pra Jota? Eles me tachavam Quem morreu pra Jota? Quem sabe o malu que não matou nada? Eu vou dizer que você tá parando com o Brasil Foda-se também vou operar pra carteirada Porque se eu falar a Jota Ninguém sabe quem botou no mapa Nessa batalha eles vão falar Que foi o Trivivo Nacional Eu digo que ele merece tomar tapa Ele sempre vem com essa só carteirada Agora cê sabe que não se destaca E hoje é saco de lado e você quer grito? Só que o grito dele você vai tomar na lata Ele põe 3 vezes e põe aí pra mim Quem perdeu 3 vezes pro nacional? Jota! Pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favorito Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama Rimando todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí Fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mario Bros Eu mato a tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mario Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem! 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 Yeah! Yeah! Vem geral na contagem família Vem! Rima Mas em 3 2 1 Até porque esses 3 Na minha frente tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cano Até porque em jogo do Mario Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo Fez cogumelo Mas eu mostro meu nível Eu engoli estrela Ou seja Eu sou imbatível Ei! Que lua! Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Ae! Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das wicks Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip hop O lado A e o lado B do hip hop Ae! Essa foi de vacilão Sem lado A e sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara aqui Seus versos são horríveis Winks Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Se Splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência é seu maior problema Hã? Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora parceiro Você peleja Sou o Inks Só porque eu vou Eles morre de inveja Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Por isso que eu faço Trit de matemática Então MC Eu vou subi taí Sabe por que que eu mando no recado E se a prova poeta Você é um idiota ao quadrado E ai parceiro Então respeita o meu quadrado Eu vou mangando e aqui me deixo o recado E aí, maluco, sabe por que que essa é a falta? Por isso mesmo, hoje se repete nessa aula Se for de matemática dessa, eu não sei a função Só que eu não vi diminuir, eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação Se realmente, matemática eu sou jão Mas tem o peso da droga e tem o peso do copão E tem quantas balas tem na arma que tá na minha mão Então adivinha, amigo, eu divido, divido Não faço com nove balas, tenho dez inimigos Se tem dez inimigos, tudo a que eu mando aqui é comum Aí é parceiro, inimigo, eu tenho nenhum Sabe por que, não compro isso, não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer, de ganhar, de vencer De bater ou de perder, isso não depende de você Mas prende, seu louco A primeira regra é não duvidar da capacidade do sonho Então não diga, só que das regras, meu tinta Você não sabe a quinta Sabe por que, não vou explicar Nunca demonstra, amor te vai Essa porra um dia vai te matar Só que o amor já matou, me fez viver É isso que faz eu viver As rimas, R.A.P. As batalhas, as rimas e esse hip-hop Se o amor te matou, por que cê não devou meu lock? Sabe por que, não tô à toa? Eu já tive amor, só que só foi da minha coroa Sabe por que, de serramela? Por isso eu tô no hip-hop Dinheiro em conta, eu deixo pra ela Dinheiro em forma, tendência pra ela A minha coroa, minha mama, meu irmão tem tudo a favela E eu aprendi que o amor, ele tem que várias pessoas E aprende a menosprezar, e não só orgulhar com a coroa Bate palma, meu irmão Pou, 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 pou Pou, pou, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pou, pou, combina da maior maneira Que agora eu vou te matar, ok Pou, pou, só que é diferente É uma zumba, a zucca do lado de cá Pou, pou, segura essa bloca E na cabeça é melhor você nem tentar Para dar aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal Não tem o que era pequeno de tal Nós botando rap nacional Seja BTC aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, cara, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que você vai ser infectado Vamos fazer sim, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dor dobrado Sai amassado Nesse freestyle você sabe, mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque, mano, eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber, os dois vêm pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio! Pô, 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 pô Até porque eu não vou dar foto Você tá ligado, você vai lutar pro banco Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco É pra cortar os ministros Então vou matar de paz Timo o último jogo do final Fico continuado Por isso que com o ZN eu não me abalo Saio da morte de Pernambuco Papanha pra mina de São Paulo Então vou dizer que é que Cê me entendeu nada Que a morte é um marabé Contra as mentes fechadas Tipo a sua Que tão emprisonada Mas hoje eu lhe vendei minha rima E você vai ouvir o japa Que eu tenho pra falar É o que cê precisa ouvir Eu tô bom de jabavá Porque eu nasci assim Eu poderia mandar A melhor rima aqui Mas não adianta A melhor rima quando houvesse um MC O que é 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 o que Qualquer zona norte, eu me sinto em casa, falam que eu sou horrível, você nem me conhece, eu não sou do seu nível, pareço um senhor de espécie, você que não mandou uma rima de sacada, é que eu mando o meu ataque, mas no ataque não tem nada, exatamente, porque a vida é um bate e volta, o estrito horrível vai depois do estrito horrível, volta. O meu caminho, vocês já sabem bem, se eu rir, eu não tô sozinho, porque eu já pisei no escravo, já pisei no espinho, e hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Poguinho, que faixa que é bom, mas pra mim cê é zampadão, você acha que cê ganha, mas você não ganha não, e tem uma diferença, eu vou dizer, que eu já dou mexiqueta dela, muito mais folgada que você. O que vai me pra cima aqui, eu quero ver, o que vai fazer, você sabe muito bem, com certeza vou te ger, já afrontei vários inimigos, eu não peito pra você, não tem como, calma lá que eu tô tomando, disparando, verso raro, na tua cara eu vou jogando, sabe por quê? Você sabe, eu não falo de vó, tá moleque lá da sul, cê quer flow de treco, pô. Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira, não é a mesma fita que andar na estribeira, você tá de brincadeira, cê tá ligado, eu vou te curar que nem uma peneira, a sensação de andar na trincheira, nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira, ô doutor Pet, você tá de brincadeira, eu sou pitbull, eu não ando de fonsigueira. Eu deixo o Hall de ir embora, eu te mato só com uma rima, só com uma frase eu quebro a sua autoestima, pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino, quando ele for criança vai ensinar como eu ensino. Owh! OU! OU! Stephanie Luna, play! Você tá de brincadeira. Ha, ha, olha o ion sees maçando, fazendo varsity mais do plano, eu vou te amassar, realmente cê falou do meu EP, eu trabalho musical que vai me ajudar a crescer, depois que eu te bater, exagero limite, meu mano não se irrite. Desenvolvido pro beat, pro próximo EP E pra você ser bom, não fica triste não Depois te dou meu moletom Eu, hein, irmão, vou ser fraco e não embraja Cê nunca mandou um moletom pra minha casa Ele sempre falou e não manda sua desgraça Ele promete muito, só que não entrega nada Eu vou cobrar, e se não mandar o moletom Vou te matar, porque essa porra é sem corte E vou usar seu moletom na próxima, que eu te amassar na rocha Eu vou divulgar o meu som, sabendo como eu digo e repito que cê é bom Vou usar o moletom seu, ô meu camarada E tiro na sua cara, na calçada estampada Tá estruando a cara, na calçada estampada Se ouvi, sua música foi divulgada Eu sou um bom amigo e nem jogo na sua cara Porque eu te amassi e divulgo seu som nessa batalha Cada vez, amigo, você é um amigo E eu creio que pode gostar comigo Por isso que eu vou até amanhã Esperava o adversário, a cara ia encontrar um fã É, amigo, eu sou fã pra caralho E com certeza, eu sou fã do seu trabalho Hoje na noite, eu completei meu vínculo Eu saí da Bahia pra parar, mata meu símbolo Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã Eu sou fã, eu sou fã, você tá bom ou não, tá vendo? Por isso que agora é verdadeiro É matar meu ícone, já é louco Só que ele perdeu o primeiro Ele perdeu o primeiro, que hipocrisia Você não vai perder para o Jaya da Bahia Mas não adianta, fica fúco O mestre não te bateu, só que ele mandou o substituto É isso, rapazadinha Foram exatamente 33 minutos reagindo a várias batalhas aqui com vocês Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 100 que é o Top 10 MCs Todo dia ver tempo de novo aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou